Pesquisa e extensão, levar o conhecimento obtido dentro da universidade para comunidades locais é um dos principais pilares da UFSM. Com esse intuito, foi criado o Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão da UFSM em Silveira Martins. No TV Campus entrevista de hoje, eu converso com a professora Fernanda Carvalho Colovini, coordenadora da UFSM Silveira Martins. O nosso assunto? Esse novo espaço da UFSM que foi criado em Silveira e também o Viva o Campus, que ocorre lá pela primeira vez no dia 20. Não sai daí porque o TV Campus entrevista de hoje já está começando. Eu sou o Victor Souza, estudante de jornalismo, e nessa edição nós vamos falar sobre a UFSM Silveira Martins. Professora, seja muito bem-vindo ao TV Campus entrevista. Muito obrigada, Victor, pela oportunidade, ao Rafael também e toda a equipe da TV Campus. Professora, então para começar a nossa entrevista, você pode explicar para a gente o que é a UFSM Silveira Martins e o que acontece nesse espaço? A UFSM Silveira Martins atualmente está em transição. É um espaço que realmente fica institucionalmente dentro do gabinete do reitor e, portanto, não continha verba para os projetos acontecerem. Aconteciam projetos, geralmente ligados aos cursos de comunicação, letras e artes em geral. E esses projetos, então, eles começaram a utilizar um espaço muito voltado para pesquisa. Como o meu projeto era o único da saúde e nós somos mais assistencialistas por natureza, o meu projeto se propõe até hoje a atender comunidade. E na transição da coordenação anterior para a nossa, a gente fez uma reunião, então todos os projetos que lá acontecem, aconteciam, e decidimos por fazer uma nova proposta para aquele espaço que era trazer a interação maior junto à comunidade, para fazer essa relação intra-extra-muros da universidade. Então, neste momento, a gente está em transição administrativa para a pré, para a reitoria de extensão, onde o professor Flavie, especialmente o Leandro Gabi, estão nos acolhendo e nos dando oportunidade, de fato, para que a gente implante projetos e traga mais projetos por meio de financiamentos, que é o que a pré pode financiar e o gabinete não poderia. Então, neste sentido, a gente está começando muito mais projetos de extensão, a exemplo do que antes eram muito mais projetos de pesquisa, e com diversos cursos, diversas oportunidades, tanto para a comunidade interna e externa. Professora, e Silveira Martins é uma cidade pequena, certo? 2.500 habitantes, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do período. Interior da quarta colônia, é isso? Lindíssima, a quarta colônia toda, Silveira Martins, não é diferente. Professora, e como que uma universidade tão grande quanto a UFSM, se estabelecendo uma cidade pequena, contribui para o desenvolvimento local? A possibilidade é infinita, visto que é uma comunidade riquíssima, com muito potencial turístico, econômico, social, com várias demandas, necessidades, de fato. Então, a minha perspectiva é de que a universidade, entrando num espaço geográfico, aproximando o diálogo e a interação com a comunidade, fazendo essa parceria do conhecimento científico com o conhecimento leigo. Então, é isso que a gente consegue fazer crescer, porque aí nós podemos nos unir, cada um com a sua expertise, cada um com a sua vivência e visão de mundo, sendo complementares um ao outro, para a gente conseguir construir mesmo dentro das necessidades da comunidade. Porque eu percebo, já extensionista há muitos anos, que quanto mais a gente se aproxima dessa convivência diária, mais a gente se interessa por alguns temas que a gente não tinha capacidade de perceber e que a comunidade nos traz, e a gente consegue também contribuir para o crescimento da própria comunidade. Então, é uma parceria riquíssima, é uma possibilidade infinita, de fato. E esse espaço, ele é voltado para a pesquisa, mas principalmente para a extensão. Quais atividades extensionistas da UFSM acontecem lá em Silveira Martins? Temos o projeto Equilíbrio Sistêmico, que eu coordeno, que é justamente para trazer a sinésia, a terapia e a promoção da saúde para a comunidade, junto com algumas práticas integrativas e complementares em saúde. Eu vou citar alguns, porque eu vou correr o risco de não citar todos. Mas a gente tem o projeto da professora Ângela Zanella, que também é da fisioterapia, com a DICS, que trabalha tanto com a assistência, quanto com a formação de práticas integrativas e complementares. O projeto Pacto da Terapia Ocupacional, o projeto Adote uma Lesão, que é da Enfermagem. Temos também aí para outras áreas, né? A professora Cadidia fazendo todo um trabalho de apropriação do meio ambiente junto à comunidade, a comunidade reconhecendo e se sentindo cada vez mais pretencente. Outro projeto que trabalha o meio ambiente do professor César, da Geografia, do professor Marcelo Chelotti. A gente tem também agora, recentemente, o Juca nas Escolas, que é uma parceria riquíssima, que já tem uma trajetória mais que consolidada e que finalmente a gente conseguiu incluir no espaço. O CDM, que foi um dos primeiros projetos que cresceu ali, que se desenvolveu, que tem uma vasta estrutura, especialmente de acervo documental, antiguíssimo, tem de todo mundo, reconhecido nacionalmente. Temos o ORC, que trabalha com a economia criativa, do professor Enéas. Junto também do professor Enéas, temos o Fantástico Brasileiro, que trabalha literatura. E o professor Enéas tem vindo, trabalhando muito, trazendo as escolas, trazendo os adolescentes para dentro do espaço para ter conhecimento e interação com esses ambientes que são ricos em cultura e que a gente sabe que no interior acaba tendo mais dificuldade de ter acesso a essa cultura. Então, estão sendo os alunos das escolas, o professor Rodrigo, que é da Escola Bom Conselho Estadual, que está da cidade, ele me fala frequentemente que os alunos estão adorando os projetos novos que estão sendo instituídos. Eu, como já acompanho a comunidade desde 2017, com o meu projeto também sempre muito bem visto, sempre muito bem referenciado. Então, a gente percebe que os projetos estão cada vez crescendo mais e mais a professora Neila, da Engenharia de Alimentos, a professora Lini também, utilizando muita cozinha-escola, que a gente tem uma cozinha-escola no espaço montada maravilhosa. Elas utilizam bastante capacitação, que já faziam junto com a Angelita no Progredir, que é o pessoal da Pré. Então, e o pessoal da Pré, não posso deixar de citar também, eu não vou citar nomes mais que alguns que eu já citei, justamente porque toda a equipe é um sistema muito forte e muito acolhedor mesmo. E a gente tem novidade agora, né, professora? Vamos ter o Vivo Campus lá pela primeira vez no dia 20, é isso? Perfeito. Primeira vez, ano passado, como eu estava te falando, eu tive uma experiência de montar uma abertura do espaço junto com a Secretária Municipal de Turismo, mas esse ano a gente conseguiu, por essa transição, estar acontecendo da saída da Reitoria para a Reitoria de Extensão, a gente conseguiu o apoio da Pré, então toda essa expertise e justamente apoio, orientação, a gente está tendo para conseguir fazer um evento grandioso em parceria com a Danusa, que já faz o Vivo Campus há muito tempo, agora no final de semana vai ter outro evento do Vivo Campus, mas no dia 20 teremos lá, então, os nossos projetos participando, vai ter feira da comunidade, então, produtores, agrícolas, e produtos também como bolachas, pães maravilhosos, e artesanato também da região, a gente conseguiu que as artesãs participem, a Associação de Produtores Coloniais do Campo de Silveira Martins, e as artesãs vão participar também, e a gente vai conseguir também a participação da escola estadual, que vai estar lá também, expondo os trabalhos dos alunos, então vai ser muito a união mesmo, essa proposta que a gente assumiu dentro dessa coordenação, que é atual eu, Fernanda, então a professora Juliana Petterman e o professor Gerson Verlang, junto com o André, que é o servidor, que nós conseguimos transformar, então, avançar, porque a coordenação anterior deixou um espaço lindo, maravilhoso, super bem estruturado, e a gente veio para... Agora vamos usar esse espaço, vamos nos apropriar disso e fazer com que a comunidade se aproprie junto conosco. Que bacana, professora, ter essa integração com a comunidade, de trazer a escola para dentro da universidade também, né? Teremos. E, professora, qual que foi o maior desafio na organização desse evento? Está sendo, né? Porque sempre tem ajuste para ser feito. Mas o maior desafio que eu posso te dizer, assim, é justamente ter essa parceria dos professores e dos bolsistas. Porque é domingo, a gente sabe, né? Quem trabalha nos finais de semana sabe que emenda 15 dias diretos, não tem descanso, não tem descanso. E a gente só vai conseguir levar porque vai ter apoio do núcleo de transporte, com o Lucas, que é maravilhoso, tem nos atendido muito durante todo o semestre. Então, a gente vai conseguir transportar todos esses bolsistas, professores, o que facilita muito o acesso das pessoas. Então, essa integração e coordenação do espaço, mantendo a segurança do espaço, preservando isso também é desafiador. Mas a gente, a equipe lá do espaço todo, a gente tem poucos funcionários lá, a maioria terceirizados, e são maravilhosos. É uma equipe muito já fortalecida, desde a antiga coordenação até essa. Então, tenho certeza que os desafios vão ser amenizados pela grandiosa e bonita festa que será. Professora, e eu estava vendo no site de vocês que a estrutura de vocês tem uma escola que é Patrimônio Tombado, é isso? Me conta um pouquinho qual é a história dessa escola e como é que é a estrutura lá de Silveira. É um espaço que era das irmãs. Então, de 1908, foi fundada uma escola para mulheres, então, um internato de mulheres ligado à Igreja Católica. As irmãs eram donas daquele terreno todo, ali até onde tem o Bloco B, que é o bloco mais recente, de 2016. E elas moram ali do lado ainda, então, a gente fica atrás da igreja, a gente fica entre a capela delas, a gente tem, inclusive, um espaço que é onde vai ficar a exposição da Escola Bom Conselho Estadual dos alunos, vai ficar no corredor que dava acesso do prédio do Bloco A para a capela que elas levavam as internas, então, para orar, para fazer as atividades religiosas delas na capela. Então, esse espaço foi por muito tempo esse internato. Então, quem tiver a oportunidade, especialmente dia de semana, de visitar o espaço, conhecer, vai ver. A gente tem um teatro agora que a gente recentemente recebeu o verbo do governo estadual para reforma, por meio do deputado. A gente está organizando o memorial da escola ali, porque depois ela transformou, ela passou a ser uma escola estadual, que é a Escola Estadual Bom Conselho. Então, esse prédio foi usado por muitos anos, e a gente tem, inclusive, funcionário que estudou, funcionários que estudaram no Colégio Bom Conselho, naquele bloco mesmo, onde eles trabalham hoje em dia. Então, abrir os portões é trazer essa lembrança para a comunidade, que ano passado, quando eu fiz o evento junto com a comunidade, a gente percebeu quantas pessoas vão lá e se lembram de que corriam ali, tocavam o sino para o recreio. Então, é maravilhoso dar essa oportunidade para a comunidade reviver esse espaço com lembranças tão preciosas. Mas é um prédio histórico tombado mesmo, maravilhoso, com algumas histórias sombrias, interessantes, mas fica para outra conversa depois, se a gente falar dessas histórias bem divertidas. Quem for professora no Vivo Campus vai poder ouvir essas histórias, então. Não sei se alguém vai querer contar, mas é uma boa proposta para a gente pensar, tem, inclusive, para o CDM, junto com o professor Enéas, que está comentando, fazendo o resgate dessas histórias, porque são histórias da comunidade, antigas. Tem a história de um padre lá que queria casar, parece que foi morto. Tem umas coisas bem interessantes, algumas coisas que falam da própria casa do Bloco Ali, que tem uns sons estranhos durante a noite. Tem umas conversas bem interessantes dessas. E é um lugar lindo. E está aberto durante a semana, está aberto, as pessoas podem ir lá conhecer também. Não só no Vivo Campus, mas a gente deseja que vocês todos conheçam o espaço, porque é nosso. Dia 20, então, no Vivo Campus, as histórias aí do colégio. Professora, agora retornando para falar do Vivo Campus, a senhora pode adiantar mais o que vai acontecer com as atividades que vão ser propostas para a comunidade no Vivo Campus? Sim, para a saúde, a gente vai ter a oferta de aferição de pressão, verificação da glicemia, ou seja, para reconhecer se tem alterado diabetes ou não. Auriculoterapia, pilates, a gente vai ter. Vamos ter oficina de equilíbrio e sinesioterapia. Vamos aí para a parte de gastronomia. Vamos ter oficinas gastronômicas. A professora Neila vai fazer manteiga, vai fazer degustação. E aí, algumas outras com a professora Aline. A gente vai ter com o Juca nas escolas a aproximação do tema das ODSs. Teremos também a professora Cadídia com um workshop para trabalhar essa visibilidade com o ambiente, com o meio ambiente. A professora Juliana Peterman também vai fazer um workshop sobre fotografia e redes sociais. Então, são algumas das... Além das feiras, como eu disse, e a apresentação também no cinema que a gente vai ter para fazer depois uma discussão. E a gente está negociando para fazer uma fala junto com mães de crianças atípicas, para justamente acolher essas mães que na região são em grande número e pouco acolhimento ainda tem. Então, até já deixo um convite para o pessoal da Educação Especial, se quiser participar conosco, se quiser implantar um projeto lá, que tem espaço, tem demanda e tem uma oportunidade riquíssima de crescer tanto academicamente quanto socialmente. Que bacana! E, coordenadora, como é que faz para se inscrever? Eu, por exemplo, com a minha família, queremos ir lá no dia 20. A gente precisa se inscrever para participar dessas oficinas? Não. Basta chegar. Pode até surgir o que vá um pouco mais cedo. A gente vai abrir os portões às 14 horas e vamos fechá-los às 17. Então, é um período de três horas e dá para aproveitar bastante o espaço. A gente vai ter uma caminhada também poética com a professora Rebeca. Então, é bom ir de tênis, roupa esportiva, mas vai um pouquinho antes. Almoça ali para o Silveira, que tem restaurantes maravilhosos, tem artesanato pela cidade mesmo para comprar os objetos e tirar fotos maravilhosas. E lá dentro da feira a gente vai ter também essa oportunidade de compra de produtos coloniais, que são tão gostosos e muito artesanato lindo. E, com certeza, o passeio pode se estender para outros espaços dentro da região, porque a gente vai fechar cedinho, vai estar claro ainda o dia, dá para aproveitar ainda mais na região. Mas ali a gente vai conseguir acolher vocês por umas três horas. É só chegar, é só se aproximar e querer conhecer que vai ter... Os atendimentos vão ser conforme vão chegando mesmo e vão se instalando. Já desde a semana passada, então, a partir de quarta-feira da semana passada, a gente já está nas mídias mesmo, em Instagram, postando os horários das oficinas e quais oficinas, para cada um escolher o que mais faz sentido, o que tem mais curiosidade para conhecer. Professora, então agora, para a gente já ir se encaminhando para o final da nossa conversa, a senhora pode convidar o pessoal que está nos assistindo a ir lá no dia 20 para conhecer a UFSM Silveira Martins, mas também para aproveitar tudo isso que a gente já conversou no Vivo Campus. Então, eu convido toda a comunidade da região, Santa Maria, Quarta Colônia, Silveira Martins, todas as pessoas que estejam circulando por essa região e que queiram aproveitar esse espaço, uma tarde tão gostosa, aquela cidade é maravilhosa, Então, tenho certeza que vocês vão aproveitar muito, vão conhecer vários projetos interessantes e quem sabe se tornar parceiros nossos, tanto como usuários, como pessoas da comunidade, como também parceiros para se desenvolver ali junto aos projetos. Professora, queria agradecer a sua participação, agradecer por nos falar um pouco mais sobre a UFSM Silveira Martins e também estender esse convite para o pessoal ir lá no dia 20. Muito obrigada, Victor, pelo espaço e sucesso para vocês. Queria agradecer também, é claro, a você que está em casa pela parceria e audiência de sempre. Lembrando que você pode nos assistir pelo canal 15 da NET Santa Maria, pelo nosso canal do YouTube, a qualquer momento, na programação das rádios UFSM ou no seu tocador de áudio favorito. Eu fico por aqui. Até segunda que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho